Fala galera do Breja Manicos! Estamos aqui de volta à toca pra falar dela A conhecida A Budweiser Se hoje estamos aqui, agradecemos a essa galera aqui, hein? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Breja Manicos de volta à sua cave, à sua casca Hoje, eu que trouxe a cerveja Budweiser Cerveja essa da cidade de St. Louis Criada em 1876 por imigrantes alemães Essa cerveja que hoje pertence ao grupo AB InBev Foi uma das recentes compras desse grande conglomerado de cervejas Essa cerveja foi a segunda cerveja que passou a ser engarrafada Depois da pasteurização de Louis Pasteur E é a sua versão Bud Light que vende lá nos Estados Unidos Vem pra cá ainda importante, difícil achar Mais fácil achar essa aqui É a cerveja mais vendida nos Estados Unidos É boa, né Renato? Bud Light Platinho Não é uma cerveja por uma alt Ela na sua fabricação, ela leva aqui cereais não maltados Diga-se de passagem que não é milho, é arroz Ela leva arroz e dá uma cerveja até interessante pra gente beber Causa um pouco de polêmica Porque eu bebi há uns 10 anos atrás Ela era importada e ela tinha um sabor diferente Eu acho isso aí Então vamos embora Vamos abrir? Vamos A Budweiser harmoniza com o que, Baris? Na cervejinha O que você falou pra mim, cara? Se você que trouxe Uma porta Platice, cara Você que trouxe Fala aí o que você trouxe hoje, cara Amendoim, 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 amendoim não falha nunca Amendoim não falha nunca Então vamos ver aqui a coloração dela, bem clara Bem translúcida, né? Muito Muito, muito Bem carbonatada também Formação de espuma é pouco persistente Bolhos irregulares Tem bolhos de vários tamanhos Não é uma formação de espuma Cheiro de... Cerveja Antártica É, não tem muito diferente a sua cerveja Não deve Ou seja, cheiro de cerveja Enquanto chega em casa A mulher fala assim Pô, tu tá ferendo a cerveja? É Ela tem a cor da corona, né? Que também leva a rua É, é Verdade Bem lembrado pelo nosso professor Fábio Então vamos provar? Sim Prux Prux Um pouco de milho aqui Amendoim aqui Olha É Ela tem que investir muito em marketing, né? Porque a cerveja A cerveja A cerveja em si Deixa um pouquinho a desejar E já que eu já comecei a comentar Já vou nas minhas considerações Fábio, Fábio As minhas considerações Já comecei, né? Vamos terminar É Bom Ela 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 Todo o marketing dela É ligado ao esporte Anderson Silva Com UFC É Baseball Futebol americano São os esportes assim Que Nasca As corridas de Nasca Que a Budweiser Ela investe muito É uma cerveja Muito leve É uma Standard American Lager É Assim Eu não vi nada demais nessa breja Eu bebi ela uns 10 anos atrás A impressão contém Que ela era um pouco mais amarga 10 anos atrás Talvez após Essa aquisição com a Ambev Ela sendo fabricada aqui Ela é fabricada aqui em Jacarei, São Paulo Eu acho que ela gasta muito em marketing Porque propriamente a cerveja Não é nada demais Pra mim é nota 5 Porra Mentira Juro Pra mim é nota 5 Já vou até Cara Me lembra muito as cervejas da Ambev Antártica Abrama Skol É É Por incrível que pareça Eu prefiro até Abrama do que essa Cerveja bem Básica Não tem nada demais E não sei quanto custou Porque eu não procuro saber também E Minha nota é 6 Renato Que é fã da galera aí Sonho grande O livro do sonho grande Esses caras aqui Brasileiros Começaram com a Brama Compraram a Antártica Fundaram Depois compraram a Budweiser Invadiram os Estados Unidos Compraram a Budweiser Hoje todo mundo sabe Um pouco da história Dessa cervejaria Da Ambev Eles são donos de outras empresas Outras coisas No início do vídeo eu falei mais Devemos a eles Por isso Pela ousadia Vale a pena ler o livro Ele conta a história de gestão Os caras trabalhavam no banco garantia E foram mudando o segmento E Até chegar no mundo da cerveja Voltando ao que interessa Voltando ao que interessa A Budweiser é uma marca genuinamente americana Eles tem orgulho De De Falar dessa cerveja Propagar essa cerveja De todo o território americano E A cerveja de lá Eu tive a experiência de beber Não é preconceito É diferente da daqui É totalmente diferente Paladar Muda 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 E muda muito Então daqui Eu acompanho o Fábio Por isso que eu falei ali Quando ele nota 5 Porque eu pensei nessa nota Nota 5 A cerveja é muito mais marketing Do que qualidade E Ponto final É isso aí galera Não deixa de curtir nosso canal Não deixa de compartilhar nosso vídeo Salvou É isso aí O Mendoim salvou E o nosso recado aqui Está estampado aqui na camisa Do Fábio Do Renato Se dirigir Não beba E se for beber Chama a gente Se for beber Eu não chamar Não Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho